Olha só, um estudante de arte e mídia da UFCG, natural de Itaperuá, viu, irmão? Teve uma ideia bem interessante. Ela se inspirou em Ariano Suassuna e no movimento armorial para desenvolver um projeto multimídia. A proposta dela era produzir um trabalho de moda com a cara do Nordeste. Daí surge o editorial e projeto multimídia Floodicactus, que foi apresentado ontem na Biblioteca do Teatro Municipal. O Nordeste é em cores e texturas. Para representar a região e sua beleza natural, um estudante de arte e mídia desenvolveu o projeto Flor de Cactus. E para esta produção, Renata utilizou como conceito uma vegetação típica do sertão nordestino. O conceito é cacto, justamente porque o cacto é uma planta que, mesmo tendo espinhos, ela dá flores belíssimas e raras, e com cores diferenciadas. Por que não, cacto? Justamente isso, aquele homem nordestino forte, mulher forte, de coragem, mas que tem delicadeza, tem beleza. A estudante é natural da cidade de Itaperuá, terra do dramaturgo Ariano Suassuna. Em seu trabalho de conclusão no curso de arte e mídia, ela se inspirou nas ideias de Ariano e do movimento armorial. Aí a gente resolveu fazer estampas só inspiradas com elementos que ele usou nas suas iluminogravuras, para trazer o Nordeste e fazer uma nova roupagem para o Nordeste. Porque a gente conhece o Nordeste hoje em dia, não mais, mas antes era o Norte, aquele canto seco, muito calor, muito quente, lá não tem água, lá só tem miséria. No projeto foram desenvolvidos um editorial de moda em revista, camisetas personalizadas, vídeos e uma fanpage no Facebook. Convidamos os alunos do curso de designer para fazer essas camisetas, demos as obras para eles, eles escolheram algumas e fizeram as estampas. No caso foi só um aluno que aceitou o desafio, que foi Laila Alves. Aí com as camisetas prontas a gente partiu para as fotos. Com um editorial de moda, com um fundo bege, porque o Nordeste não é aquela coisa pura, a gente sabe disso. Aí quando estava tudo pronto, a gente resolveu fazer um fanpage para divulgar o projeto. Aí a gente divulgou pequenos vídeos, com demonstração de texturas, demonstração do making-off, e ainda vai continuar divulgando, porque o trabalho eu não quero que pare aqui, na defesa do TCC. Música Música